Música Cobertura do primeiro rodeio crioulo de tapes, oferecimento, lojas, quero, quero, fazer parte da sua vida, é tudo pra gente. Galeteria do Talésio, muito mais do que um galeto. Panther Auto Peças, a qualidade e confiança que você precisa para o seu veículo está aqui. Escritório de Contabilidade, Paulo Gelon e Luciane, você e sua empresa merecem confiança. A Leandra Peregrino, corretora de imóveis, o sonho de você e sua família, nós realizamos. Escola de Educação Infantil Monteiro Lobato, muito mais educação para seu filho. Fundação Luzia Tejada e Faculdade São Brás, construindo objetivos. No Complexo Turístico de Lazer Cidade dos Cavalos acontece o primeiro rodeio crioulo de tapes. Estou com o prefeito Silvio Rafael. Prefeito, expectativa boa para o evento que começa já amanhã. Sem dúvida, a expectativa é das melhores, olha que tu enxerga isso aqui funcionando, o pessoal regimentado, o pessoal organizando, vários grupos se instalando. Quer dizer, isso aqui começou a se tornar vivo, né? Antes era estático, estava ali arrumando a mangueira, arrumando as estradas e tal, sem ninguém dentro. Quando começa a movimentar, tu consegue o pelo arrepiar e sentir que a coisa está acontecendo. Eu acho que está muito perto, nós temos aqui um grande evento, começa amanhã de manhã. Já confirmaram as GTAs lá, de pessoas daqui e de fora, mais de 180 cavalos, quer dizer, então nós temos uma expectativa ali de 350, 400 e isso é o número de laçadores. Atrás deles vêm as famílias e que a gente espera aqui ter um grupo aí, em torno de 3 mil, 3 mil e 500, 4 mil pessoas. Então, estamos preparando a hospitalidade nossa, que é a nossa marca, eu sempre registro isso, e com certeza receber bem essas pessoas, para eles poderem voltar, propagar isso aqui, isso aqui ainda se modificar no sentido mais positivo ainda, porque esse é o primeiro. Por certo, nós não somos isentos de falha, vai ter alguma coisinha para ajustar, fazer o ajuste fino. Tentaremos que isso tudo fique a fio, mas é certo que a gente vai ter alguma coisa para sempre arrumando, complementando, e o rodeio vai se ajustando conforme o modelo dele. Eu acho que isso é o motivo de nós estar aqui, é fazer acontecer. E o melhor de tudo, o melhor é que todas as forças políticas, eu diria assim, estão aqui engajadas no mesmo propósito, de fazer o evento acontecer. A prefeitura, lá atrás, na outra administração, adquiriu a área, uma belíssima área de 20 hectares, depois ficou estático esse monte de tempo aí por denúncia e tal, mudou, desde que se era uma lavoura antropizada, daqui a pouco virou público e mudou o conceito, mas agora, graças a Deus, nós estamos com a licença de operação, está tudo se instalando, os bombeiros revisando, quer dizer, estamos dentro da lei, e com certeza vai ser um grande evento, e isso aqui vai ficar para a eternidade. Isso aqui começa agora para fazer eventos futuros muito maiores. Prefeito, o ano começou diferente em TAPS, né? Esse ano está sendo até, vamos dizer, atípico, porque são eventos todos os estourais de semana na praça, carnaval, rodeio. O senhor aposta nesses eventos para a cidade retomar o turismo, principalmente? Sem dúvida nenhuma. Nós tínhamos um empecilho muito grande para retomar o turismo, eu sempre dizia isso, às vezes as pessoas não entendiam. Nós com a ARS, daquele estado, esburacado, sem ter condições de convidar um amigo para entrar na cidade, não teria nem como fazer menção, então a gente tentou ali arrumar outras coisas. Virou a prioridade para a saúde, para a educação, para a assistência social, e agora sim está dando nesse segundo mandato. Eu sempre disse que a gente tem que nos reinventar, e o reinvento é isso, apostar talvez na indústria que mais cresce no mundo inteiro, que é o turismo. Hoje mesmo nós estamos tratando aqui de várias coisas. Vai ter o rodeio, agora termina o rodeio, vai vir uma coisa mais simples, mas que também traz um público diferenciado, vem uma rústica, sempre em parceria público-privada. Eu sempre disse que isso não pode fugir. Quem entende de cada coisa tem que tocar cada coisa. Aqui quem está tocando são os gaúchos, que entendem desse processo, e a prefeitura simplesmente faz o complemento. Botou a base, tem a área, tem a estrutura de água, tem a estrutura de energia, agora o resto é com os gaúchos. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL